E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, não tem nem como não tá de boa, por quê? Hoje eu tô aqui mano, com o T-Car, e galera, eu tô aqui pra comprar o meu carro novo Eu falei pra vocês que quando o canal estivesse chegando em 13 milhões de inscritos Ia ter um carro novo ao invés de uma moto, e mano, eu vim aqui pra isso Eu vim aqui pra comprar o meu carro novo, tô aqui com o T-Car Pô, a primeira hora que você me deu a moral né viado, você tinha que comprar o carro comigo né Não mano, chegou o momento né, chegou o momento né Chegou o momento e chegou o momento com força né E mano, vai lá pra você, a galera vai ficar bem na dúvida aqui hoje hein Vou falar isso pra você de verdade, você mitou viado, você mitou, você foi mito Mitamos nessa ou não? Não, foi, foi, foi Vai causar barulho ou não? Vai mano, vai, vai, eu tô até com medo viu mano Mano, eu vou falar bem a verdade pra você, eu não tô nem acreditando, sabe porquê? Esse carro que eu tô vendo aqui mano, que é o carro que vai ser o novo carro do canal É carro de quando eu era criança mano, eu vi o Neymar postando foto com ele, Ronaldinho Tá ligado? Você sabe né mano Eu sei como é que é isso aí E mano, eu vou te falar véi, eu tô até arrepiado véi, tô até arrepiado Eduardo veio junto comigo pra participar desse momento E o que que você tá achando? Ah, eu tô achando, tô feliz pra caramba por você mano Eu já sei qual carro que é E mano, não dá nem pra acreditar Só que você sabe de onde você veio pra chegar aqui Posso dar um negócio aqui de velho, eu tô com medo, sabia mano? Porque o Mike é xarope mano E tipo, ele é meio doido da cabeça, moto, carro E ele pegou um carro muito, muito foda Dá de spoiler já pra rapaziada Tá aqui mano, é um desses aqui véi É que na verdade eu não consegui colocar uma capa a tempo ali ó Na Porsche Mas, será que vai ser pico jogador? Dois carros, uma comprada só? Nossa, já pensou? Então mano Tá maluco Galera, negócio é o seguinte mano Vocês tão vendo que aqui só tem nave mano, só tem nave Olha aqui, Porsche Zona, Macan mano Sonho de consumo Mercedes, GLC Essa aqui é pico MC Davi meu filho Olha isso aqui moleque Outra GLC, essa aqui é logo uma Biturbo Anda Não, é igual ao seu Hã? Igual ao seu Ah, você tá me zoando véi Seu é, não posso falar, você é bravo Você imitou, falei de verdade Imitamos? Imitamos Mano, tá começo de conversa Será que é a Macan galera? Será que é a Porsche Macan? Ó, tão vendo aí o naipizão dessa aqui mano Ó, essa aqui é minha cara também hein véi Ah, aqui é o seguinte também Aqui você, tanto faz Aqui você escolher Aqui só tem nave né, viado? Só nave mano Mano, Macanzona Ô Eduardo, faz a honra aí, liga aí pra nós Eduardo Ah, charla Faz as honras aí Mano, o Eduardo vai fazer as honras aqui de ligar Ligado aí Pô, abre a porta ali pra ele ali Eduardo Aê, aê O Eduardo não tá nada cavaleiro hein Pô, eu tô lá fora esperando que ela não abre Será essa mano? Ah, aqui também se fosse Não Se fosse não ia ser ruim não Então Será mano? Aê rapaziada O bagulho aqui é brabo também Mas ei Vou fazer o seguinte aqui Acho que eu vou mostrar aqui A primeira opção aqui do Das capas Das capas Já, mas tá rápido assim Tá, né mano Acho que a galera quer ver né É, quer ver Mas eu mostro mais um pouco assim com a capa Ó, vou fazer o seguinte mano Vou abrir aqui a primeira mano Um carro da Audi Que é muito a minha cara Eu tenho uma ideia melhor O que você acha aí Vamos só ligar os farol Na capa com os farol ligados O pessoal tentando ver com o carro que é Pode ser Então é um efeito bom Tá na sua mão Então deixa aqui, pera aí Então vira Vai filmar outras coisas aí Tá, vamos ver Ó, aumentamos o spoiler aqui Aumentamos o spoiler Isso aqui tá parecendo o final da novela das nove Parecendo o João Kleber Parecendo o final de novela das oito, das sete Não sei Mas isso que é legal Aprendi isso aí com vocês Ó, mano Ó, os dois farol, velho Qual que vocês acham aí, mano Da direita ou da esquerda Direita e esquerda, hein, mano Direita e esquerda Ó, mas é o seguinte, velho Vou mostrar aqui O primeiro Vamos pro primeiro? Vamos O primeiro Eduardo, puxa a capa do primeiro aí pra nós ver Será que é esse, mano? Será que é esse? Aí Audi S7 S7 V8 O TK falou Que é de V8 pra cima Pode ser um V8 ou mais Pode ser um V8 V8 ou mais, mano Dá uma ligadinha pra galera ver Se eles aprovam Esse carro aí Né? Nossa, esse carro é nave demais, meu querido Vamos ligar então aqui, né? Vamos ligar esse treco aí, né, mano? Deixe Maria Eu acho que vai ser esse, hein, mano Eu acho que vai ser esse, hein Vou filmar, né? Eu acho que vai ser esse, hein, mano Rapaz Pra quem tá ligado aí Eu já tive um A7 E o A7 foi um dos carros mais top que eu já tive Um dos carros que eu mais gostei E esse aqui, mano É igualzinho Só que Tem um motor Muito mais forte Olha quanto que ele bate E o ponteiro 320 por hora 320 Esse aqui marca 320 É uma velocidade máxima Máxima Só que agora Vamos Vamos pro carro novo Vamos Que esse aqui Nós arrancou a capa, né? Esse aqui Esse aqui Nós só tiramos a capa Agora é hora de revelar Agora é hora de revelar Eu acho que Pra revelar Acho que nada melhor Mas você tem certeza Esse aqui É férias, hein Sabe o que eu acho Que o certo é fazer? É você entrar ali dentro Bem escondidinho Dá uma ligada E aí o Eduardo Puxa a capa ali Pra mostrar É o melhor dia E aí tu já mostra o ronco Pra galera, né? É o melhor dia Vou fazer isso mais assim Você quer puxar a capa? É Tá, mas você vai precisar Puxar a capa, né? O bagulho é tão zica Que tem um tutorial Pra puxar a capa Vocês não estão entendendo Olha lá, ó Momento tutorial da capa Foi concedido com sucesso Entra aí, entra aí E mano Ai, 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 ai Galera Agora vocês aí Vê O carro que eu comprei Esse é o carro novo do canal O carro de 13 milhões de inscritos Mano, eu confesso pra vocês Que eu tô em choque Porque Nunca imaginei, tá ligado? Que eu ia comprar um carro desse E mano Pode ligar, pode ligar Pode ligar Aí Vamos puxar, né? Meu carro novo, rapaziada Nossa senhora, mano Nossa senhora Marca só 350 Marca 350 Fudeu Ai, rapaziada Audi R8, mano Um carro de 13 milhões de inscritos Tá assustando? E detalhe, ó Tá de escape É original Dá pra deixar só o cano ainda Coisa mais linda Parabéns Você é louco, mano Valeu Eu conheço esse capo meio esportivo aqui Que tá com escape original Aí o negócio fica Pô, mas aí que você já começa a ficar triste E chateado comigo, mano Por quê? Porque no escape esportivo O último carro meu Mandei passar a serrinha Que foi o A7 Eu passei a serrinha nesse carro Deixa eu falar pra você aqui Pelo amor de Deus Você chegou num patamar Que é assim, ó R8 Ferrari Lamborghini Ou R8 Lamborghini Ferrari Essa é a escada Então R8 Lamborghini Ferrari Ou R8 Ferrari Lamborghini Mano, eu acho que depois do dia de hoje Antes de eu passar aqui Eu fui numa loja da Lamborghini Eu e o Eduardo E eles não deixaram a gente entrar Mas você vai falar Esse carro você não pode cortar escapamento Você não pode fazer nada Isso é um carro muito específico Quer pôr escapamento esportivo? Coloque guarda original Então eu vou ter que comprar um escape esportivo Não, eu entendi Mas não serra nada Não importa nada Isso aqui é igual uma Ferrari Isso aqui é Não, vai ser pelo amor de Deus Não, tô brincando Não vou serrar o escape Se volta pra me vender Eu tô morto Não vou serrar o escape não Pode ficar tranquilo Mas ó Você pegou a nave Eu tinha uma igual Pegou a nave De verdade mesmo Tô até com medo Você dirigiu um carro de 600 mil Mano, olha isso aqui Mano, mas eu vou tomar cuidado Até porque foi feito uma escadinha aí Comecei no Golzinho Depois fui pro Audi A5 Depois fui pra BMW Z4 Depois o Audi A7 Depois o Corvette E agora o R8 Então acho que eu já peguei um pouco da malícia aí É, o Corvette é top Mas você não teve nada parecido Enquanto você pegou esse carro É muito diferente? Muito É um negócio impressionante Mano, vou entrar aqui dentro É, porque é seu Deixa eu entrar aqui dentro É, é meu Não acredito nisso Mano Que do céu, velho Olha o câmbio do bagulho Olha o que eu falei ali do velocímetro Marca ali a bagatela De 350 km por hora 350, Eduardo Eu não sei nem o que falar Eu tô sem palavra É muito lindo, mano Nossa Nossa Mano Eu tô nem acreditando, hein Olha o ronco desse negócio Olha ali pra rapaziada Moleque, bagulho Chega a chacoalhar O barulho é sensacional É barulho de Ferrari, filho Já posso tirar da loja, então? Pode, cara Recebe, já O vídeo hoje é tirando meu carro novo da loja Galera tava falando Mike, mas você demora pra escolher o carro novo Mano, eu sou um cara assim Que tipo assim Quando eu quero alguma coisa Eu sondo muito Eu olho muito, sabe? Eu pergunto muito Tipo assim Igual o Thiago deve ter percebido Que eu fiquei perguntando muita coisa sobre o carro Nossa Muita coisa mesmo, tá ligado? Tipo O homem é joado O homem é joado O homem é joado Dá bala pro dinheiro, né, mano? Tipo assim Comprou com o maior suor Viu de baixo, tá ligado? Mas o homem é joado Mano, eu falei no começo do vídeo, velho Um carro desse aqui, ó Na vida eu só vi Tipo, cara, tipo assim Leymar É jogador É, mano E não dá nem pra imaginar Que eu tô comprando um bagulho desse Tanto que tipo assim Eu não vou com ele andando Já vou mandar ele de lixo Pra tomar todo o cuidado Do mundo, né? Porque o trânsito em São Paulo É uma loucura E... Você tem que acostumar com o carro também, né? Estumar com o carro E pra chover também, né, mano? Então ele vai Cuidadinho, galera Vai guardadinho Lá no lixo E eu vou fazer um vídeo Na hora que eu receber Ele lá em casa Mano, queria agradecer muito aí A atenção É um brigadão mesmo De coração, mano Tá bom, você merece muito mais Na visão nova Ó, nem tirar lá pra fora Mas vamos andar um pouquinho É ali, né? Pra não falar que não é nem Mandou? Vai, tem que dar uma andadinha É que, ó O meu pé alcança aqui Mano, depois eu vou dar detalhes pra vocês De tudo do jeito que é o carro Mas, mano, ó Fibra de carbono Aqui, fibra de carbono Mano, tem muito detalhezinho Esse carro aqui, velho Muito detalhezinho Puxar aqui o banco Olha ele achando que o banco é de banquinha Eita, o banquinha, o banquinha Olha ele aqui puxando É o botãozinho, vi Nossa senhora Agora, agora TK, agora aguenta, hein? Nossa Ó, sabe quantos carros tu faz com litro de carro desse? 2,3 km com litro, mano Você gastou, acho que com essas aceleradas É alguns litrinhos Tá com a gasolina? Bom É um por um Mas é o seguinte, mano Ó Será que dá pra dar um rolê no quarteirão Com essa chuva aqui? Vamos, vamos Vamos comigo? Vamos, vamos Muta do lado aí Muta do lado aí O Decar vai comigo Vamos dar só uma voltinha no quarteirão Bem suave Porque tá chovendo E eu quero também, né? E ali você Deixa eu postar aqui Ali você vai ter que sair pra contramão Que você não raspa embaixo, tá? Sério? É Ai, meu Deus É, mano Tá vendo como o negócio tá cheio das 9 horas já? É rebaixado Tem que sair meio que na contramão ali, mano É chora boy aqui É Tem que sair pra lá Pra depois voltar pra cá Sai pra esquerda Que é contramão Passando a calçada Você vira pra direita Mano do céu Bom, vamos lá Dá uma aceleradinha aqui Você é doido Bom, vamos dar um rolê aqui com o homem Aqui O homem tá com a câmera dele Você não robocop Esse é o primeiro Acho que um dos poucos caras Que comprou o carro aqui E sai com a GoPro da testa, né? É, é Coisa de louco, né? A GoPro nunca tinha visto Mas você não vai acelerar não, né? Tá chovendo Não, mano Vai ter que ir bem na manhãzinha, né? Tá louco, tô meio adiado Aí engata aqui pra sair Como que é? Tá no ar? Aqui é o seguinte, ó O ar Vai direto no automático Mas eu, quando eu tava com a minha Eu só andava na borboleta Mas depois você pega as manhas Depois pega as manazinhas Tá explicando pra ele Que esse carro aqui, ó Se você não souber andar Você acaba com a embreagem Em dois minutos Ah, mas tem carro Mas como acaba com a embreagem Se o carro é automático? Ele tem uma Ele é automático Mas ele tem uma embreagem, né? Se você não souber andar Você acaba com a embreagem Então, ó O homem vai dar um rolezinho Aqui tá chovendo Nós vamos devagarzinho Pô, pelo menos aqui Tipo assim Ele não é tração Ele é 4x4, né? É Então dá pra ir mais na manhã, né? Ele não sai Só se desligar a tração Ai, tem que fechar os vidros aqui Pra nós, hein? Tem que desligar pro caixão Ai, ai, ai O homem tá em São Paulo Com chuva, filho Esquece, né? Olha Já deu uma pegadinha, parece, né? É Mesmo de leve Agora que já imbicou a frente Posso estressar, né? Pode, pode Parece que eu tô tirando carteira aqui, velho É alto Meu, mas é assim Daqui a pouco Se 5 minutos já tá igual Como se fosse um carro normal É 5 minutinhos É o que eu notei aqui Que o volante dele é pesadão, galera Ah, é Tem que ser, né, mano? Porque senão você O volante dele é pesadão, tá ligado? É muito motor, velho É V10, né? Nossa senhora, mano E passa ali? Acho que passa Vamos arriscar Joga pra trás, velho Aqui? É melhor, né, viado? Homem Ah, moleque Ó, já peguei a moral Você tem que jogar pra cá E dar outro totó Foi? Tá no neutro, viado Ah, foi de propósito Ah, você não sai daqui Causando, né, mano? Caraca, mano Que nave, hein, mano? Não tem limpador de para-brisa? Não tem, não, né? Tá, pega, moleque Tamo de R8, hein? Primeiro colegio de R8 Tamo de R8, mano Agora você me mostra Como que anda nessa cidade aqui, mano Pra me dar a volta do quarteirão aqui Mano, mas é o seguinte, ó Borboleta você sabe, né? Aham Borboleta você já manja, né? Então, ó Já tá no M1, hein? Então você já vai na borboleta Que, meu Você nunca vai andar no automático, cara É muito O automático do R8 não é legal, né? Ele é lentão É mesmo Mesmo você no S-Tronic? É, melhorou um pouco Mas boa borboleta, cara Onde que eu viro aqui pra dar a volta? Vai direto Vamos virar na outra Não, reto, reto, reto Nós vamos virar lá na frente à esquerda Mano, já dá pra sentir A força do carro na mão, velho Não, é diferente Tipo assim, é meio absurdo o negócio Vou ligar o ar aqui, né? É o que eu falei Você nunca teve nada igual, mano De verdade Olha isso, rapaziada Você anda de moto Anda de moto? Aham É a mesma sensação que moto isso aqui, mano Caraca, você relou o pé Você vai virar a esquerda lá no farol Vou colocar no automático aqui pra não exigir Nossa, o freio dele se relou, dá um tapa Tem que ser próximo lá, né? Moleque do céu Que bagulho louco, hein, mano Pô, eu tô feliz, hein, mano Tá felizão, mano? Tô muito feliz Não que imaginei que eu ia comprar um carro desse na vida, não, né? É, sim É louco, aqui é Pique em Neymar esse carro aqui, tiozão Hã? Meu, posso falar Eu peguei a Lamborghini e não perdi nada É a mesma coisa É o mesmo motor, você sabe, né? É o mesmo motor V10 Não é que fala assim, mas é o mesmo motor Não é porque é um Lamborghini e o outro Não, não É o mesmo motor de um e do outro É a mesma coisa Você é louco Pancada demais, velho E aqui em São Paulo a pegada é bem diferente De Londrina É mesmo, é muito diferente, mano Ah, é, né, mano Aqui o pessoal é mais, tipo assim, mais loucão no trânsito, né, mano Sério? É, aqui, tipo assim Eu percebi que às vezes você tá dando seta, ninguém espera Né? Não, o negócio aqui é vida louca Lá em Londrina você dá seta, os caras esperam na boa Sério? Aham Vira a esquerda aí Dá seta aí, vira a esquerda Mas vira aqui? Pode pra virar Porque os caras tá vindo quente Meu Deus, o cara espirrou a água no meu carro Só uma aceleradinha de leve Só uma de leve? É Tá bom, viado Cê é louco, mano Cê é doido, mano Cê é louco O negócio puxa, hein, velho E 4x4 ainda Nossa, mano Mano, tiramos o carro da loja aí Agora vou voltar lá, né Voltar lá E agora pra manobrar ali? Não, não, para na frente da loja ali Aí os meninos, a gente pega uma chuvinha Mas os meninos põe pra dentro É melhor Estação normal, né? Estação normal porque eles têm mais as manhas Senão eu vou parar tudo aqui o trânsito e não vai depender nada Já rápido Vai ralado, velho Não, é o primeiro ralado na roda aí é pra ferrar, mano Aí, moleque Parabéns, mano Valeu, mano Tamo junto Tamo juntão, mano É isso aí Primeira nave, nave, nave de muitas Aqui é Lamborghini, Ferrari Daí uma pra mais Bogatão Será que o dia não chega no Bogat? Será, viado? Agora eu quero chegar um dia na Aventador, velho Porque depois da entrada que eu e meu amigo Fui fazer lá na loja Falei, vou voltar aqui em jogo Mas expulsaram mesmo, viado? Ah, falaram que não podia entrar, né? Porque eram uns dias culpa lá Mas não tem problema também Igual eu falei pro meu amigo também Se um dia eu tiver dinheiro pra comprar o carro à vista Eu vou chegar lá e não vou tratar ela da forma Que a gente foi tratado, não é verdade? Vai, Beto, eu vou dar uma ideia melhor pra você, mano Você vai lá e fala assim, ó Gostei do carro, tô com o dinheiro Mas eu vou pedir pro Tecar comprar aqui, mano Pode ser, ué Se eu tiver o dinheiro, faz tudo, vi Já pensou? A favela venceu, viu A favela venceu Mano, voltei aqui pra loja Tô dando uma secada aqui pra não bater uma Aquela foto marota, né, moleque? Mas tá aí a navezona E agora é esperar ela chegar lá em Londrina Pra gente causar, fazer o primeiro rolê bem feito mesmo Daquele jeitão nosso Porque, mano, eu não conheço nada aqui em São Paulo Tá chovendo O carro é novo Eu não conheço o carro direito Nunca tive um carro V10 na vida O único carro V10 que eu andei na vida Foi uma Lamborghini Que eu aluguei E tem três anos isso Então eu tenho que pegar as moral do carro ainda E, mano, tô muito feliz com isso Eu tenho muito a agradecer A Deus, a vocês que acompanham aqui no canal A minha mãe, meu pai Que deu toda essa força na minha vida aí Que me ajudou bastante a tá correndo atrás dos meus sonhos E, com certeza, esse carro aqui vai fazer muita história aqui no carro Deixa aí nos comentários aí O que vocês acharam da navezona nova Eu tô muito ansioso pra começar a gravar com o Audi R8 Nosso novo Audi R8 Vermelhão Tô pensando aí em mudar a cor dele Já logo nos primeiros dias Então, se vocês têm alguma sugestão de cor Deixa aqui nos comentários pra mim Que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês Olha que coisa linda, mano Você tá maluco, papai Você tá doido, é? E, bom, me segue lá no Instagram Quando eu publicando muita coisa por lá Por hoje é só Mas logo eu tô de volta Tem vídeo novo aqui no canal Todos os dias Meio-dia Em seis horas da tarde E, bom, eu indo nessa Muito obrigado, todo mundo E até a próxima Em nós Valeu Fui E, bom, eu indo nessa